Uma mulher está internada em estado grave após ser atropelada e arrastada por um carro. Tudo aconteceu em Taguatina. Segundo a Polícia Civil, o motorista estaria bêbado. Vocês vão ver na reportagem de Ana Bianchini. Na tela. Matheus é namorado da Júlia, que tem 18 anos. A jovem está internada em estado grave desde o dia em que foi atropelada, depois de uma briga de trânsito. No momento do crime, o casal estava junto. Foi muito desesperador. Eu, de primeira mão, quando eu caí no chão, eu estava meio zonzo ainda, tinha batido a cabeça no chão. Eu levantei tentando entender a situação e quando eu vi tudo, eu primeiro pedi para ele parar, eu levantei, eu bati na janela do carro, falando para ele parar, que tinha alguém embaixo do carro e ele ignorou completamente. Matheus e Júlia estavam voltando para a casa de moto, quando foram fechados por um carro. Houve uma discussão, mas o motorista deixou o casal ir embora. Em seguida, ele acelerou em direção à moto. A Júlia foi arremessada para cima do parabrisa, caiu no chão e foi arrastada por quase uma quadra. Lá na frente, Matheus tentou revidar, mas o homem desceu armado com uma faca. Em seguida, ele voltou para dentro do veículo. Deu ré, passou por cima da vítima e fugiu do local. Ele continuou acelerando em cima dela e foi quando eu não tive outra opção. Eu peguei o capacete, fui para cima dele, tentei fazer ele parar na marra, mais ou menos, só que ele, mais uma vez, na maldade, ele puxou uma faca para mim, tentou acertar meu braço. E quando ele viu que não conseguiu, ele fugiu do local do acidente, do crime que ele fez, na verdade. O caso foi na altura da QNL1, em Taguatinga. Depois de atropelar a jovem, o suspeito escondeu o carro na própria casa, mas foi denunciado por vizinhos. Já por conhecer ele, conhecer o carro, o pessoal da região, tanto foi um PM que acionou a polícia na hora, ele viu a situação completa. Ele acionou a viatura mais próxima, que já foi atrás do carro, inclusive a placa dele ficou no local do acidente. Então foi fácil para a polícia estar localizando ele ali. A tia da Júlia pediu demissão do emprego para ficar por conta da sobrinha em tempo integral. A jovem teve queimaduras pelo corpo e está no Hospital Regional da Zanorte, esperando por uma cirurgia. O médico já nos falou que são, em média, 21 lesões que ela tem pelo corpo, desde a cabeça até as pernas. Cabeça, pescoço, ombro, dorso, nádegas, assim, são lesões e tem umas lesões muito profundas, muito graves, que inclusive vão necessitar futuramente de enxerto e talvez no rosto plástica, porque ela ficou completamente deformada. A jovem está traumatizada. Um trauma muito grande, tanto físico como psicológico, para uma menina de 18 anos, né, que tem uma vida toda pela frente e agora vai ficar com várias marcas pelo corpo, por causa da irresponsabilidade de um motorista bêbado, né. O motorista foi preso e submetido ao teste de bafômetro, que acusou que ele estava bêbado no momento do crime. Agora o caso está sendo investigado pela polícia civil. A gente vai procurar a justiça até o último instante que a gente puder, porque ele, não sei se for a vida dela, mas ele estragou, né. Assim, uma menina cheia de sonhos, uma menina, ela trabalhava, não está trabalhando, ela estuda, ela não está estudando. E assim, e ele sequer entrou em contato com a gente para saber a situação. Não devia estar solto, não devia nem ter a habilitação, não devia estar nessa situação que ele estava, completamente solto para fazer o que ele queria, ele já devia estar sendo, já devia estar preso, perdão, né. Mas agora a gente espera que dessa vez ele consiga realmente ficar preso de vez e pagar pelo que ele fez. Não só pelos danos materiais, mas principalmente pelo que ele fez com ela, né. Cansado de falar de crime de trânsito e não dar nada. Ele não vai ficar preso. Esquece essa conversa de que ele vai ficar preso. Não vai. É mais um crime de trânsito que só quem se lasca é a vítima. Uma menina que foi arrastada debaixo de um carro, está aí totalmente debilitada, dentro de um hospital acamada, com várias marcas, vários ferimentos, e um cara que estava bebado. Esse Código Nacional de Trânsito tem que ser mudado mais que urgente. A gente não consegue ver aqui em Brasília um cara que é bêbado, atropelou, matou e está preso. Não tem. Se a gente não tem um cara que atropelou, matou e estava bêbado, preso, avalie nesse caso, cara. Avalie neste caso. O cara está na rua, está de boa, enquanto a menina de apenas 18 anos de idade sofre todas as consequências dentro de um hospital. E eu não sei se não poderia ser pior se o namorado dela não estivesse lá, desse as pancadas no carro, mandasse esse cara parar, e mesmo assim, quando mandou ele parar, o motorista do carro ainda puxa para ele uma faca. Puxa para ele uma faca. É cada loucura, é cada doidura que não dá para entender. E a gente sabe que bêbado é um bicho sem futuro. Discernimento, bêbado não tem nenhum. Vocês estão deixando esses caras livres para matar. Livres para matar. O carro é uma arma, cara. O carro é uma arma. Quando o cara está lá, vamos aqui. Caco nos meus botões. Quando o cara está com uma arma de fogo aqui na cintura, ele tira essa arma de fogo, atira nos outros. E se estiver bêbado? Matou o cara, vai preso. Se está bêbado ou não, matou, vai preso. O carro é desse jeito, é uma arma. Matou e vai preso.